O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer fazer algumas notas sobre aquilo que se vai passar nos próximos tempos, nomeadamente na semana que vem, relativamente à aprovação ou à discussão da moção de confiança e das moções de censura ao Governo-Jornal. Queríamos começar por dar uma primeira nota, que o Governo-Jornal apresenta uma moção de confiança e que esta moção de confiança quer fazer da raposa definitivamente a guardiã do galinheiro. Esta é a máxima do Governo do PSD, nesta altura, com esta moção de confiança. Por outro lado, quer pedir a confiança de um grupo parlamentar que já não confia entre si, como é do conhecimento público, o grupo parlamentar do PSD está todo de costas voltadas com facas nas costas uns dos outros e com processos a correr em tribunal uns contra os outros, envolvendo e incluindo o próprio líder parlamentar. E, portanto, é muito complicado e difícil de perceber que o maior partido da região autónoma da Madeira apresenta uma moção de confiança para que essa confiança seja concedida por deputados que não se entendem, deputados da sua própria cor política. Ora, é, obviamente, um sinal de fraqueza, um sinal de medo, um sinal de fragilidade deste Governo Regional. Aliás, os madeirenses lembraram-se-ão que ainda há pouco tempo, em 2007, numa situação em que o Governo julgou ser necessário repor a sua confiança, restabelecer a sua confiança, o que fez foi pedir ao Presidente da República que convocasse eleições antecipadas e pedir que o povo lhe desse confiança. Ora, não está a fazer da mesma forma nesta altura. E não está a fazer da mesma forma nesta altura e isto demonstra a fragilidade, o medo e a insegurança deste Governo. Não faz porque tem noção que se o fizesse, se desafiasse o Presidente da República para a convocação das eleições antecipadas, com certeza que o resultado não seria a renovação da confiança, mas sim seria apresentado um enorme cartão vermelho a este Governo Regional. E, portanto, esta moção de confiança é para o PS, como disse, volto a repetir, uma tentativa de fazer com que a raposa volte a ser o guardiã do galinheiro, o que é manifestamente preocupante. A segunda nota é que, em cada dia que passa, depois daquilo que tivemos conhecimento sobre a eventual e alegada suspeita de todo o Governo Regional na dívida oculta, a Madeira afunda mais um bocadinho. Isso parece evidente, todos os indicadores apresentam isso e a desesperança dos madeirenses demonstra isso mesmo. Mas agora é pior, porque, a cada dia que passa, temos um Governo de suspeitos que está fortemente empenhado e concentrado em, obviamente, esconder provas e manipular provas dos últimos anos da sua prevaricação, do qual são os suspeitos, em vez de estar a assegurar soluções e propostas para o futuro da Madeira. Ou seja, temos um Governo de suspeitos que está no local do crime a tentar apagar provas daquilo que fez nos últimos anos e não um Governo de gente credível a tentar trabalhar em prol dos madeirenses. E isto é uma situação de enorme gravidade. É uma situação de enorme gravidade que não pode continuar impune e deve ter uma solução. É por isso que o parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista não pode deixar de apelar a todos os órgãos competentes deste país para garantir que este processo se transforme, para impedir que este processo se transforme, de facto, numa situação desta gravidade. E é preciso acabar com esta situação. E isso significa, de uma vez por todas, afastar os suspeitos do Governo Regional do local do crime, que é, obviamente, o Governo Regional. E, portanto, é isso que acontece no comum do dia-a-dia daqueles que são suspeitos do que quer que seja. Um gestor que é suspeito de prevaricar na sua empresa é imediatamente afastado da empresa para evitar manipulação de dados, esconder provas, apagar provas, ocultar dados que sejam consistentes para a avaliação das suas responsabilidades. Ora, isto é indispensável que aconteça também no Governo e é indispensável que isso aconteça para que seja devolvida ao Governo Regional, de uma vez por todas, a credibilidade e a transparência que é indispensável para poder trabalhar.